Olá Bauer, vou mostrar o que você fez aqui para a gente ir aprendendo a mexer. Está vendo aqui, você compartilhou esse evento com a gente. Então, primeira coisa, você não colocou título, a gente não sabe do que se trata, está vendo, sem título. Vamos ver aqui se eu consigo corrigir isso aqui. Eu não sei onde é que corrige isso aqui. Mas eu vou colocar aqui travessia, tá? A segunda coisa, você compartilhou um evento com a gente, porém a minha agenda está aberta para vocês, mas a de vocês está fechada para mim. Então, para resolver isso aqui, você tem que vir aqui em configurações, configurações da agenda, vou cancelar essas alterações que eu fiz, tá? Aí vem em agendas, aí você vai vir na tua agenda aqui, Handbauer, ou Namba, aí na agenda Namba Sporting, e vai vir aqui, ó, compartilhar e editar configurações. Aí você vai digitar o meu e-mail aqui, ó, filho2000.com, está vendo? E daí você vai colocar, deixa eu apagar aqui, adicionar pessoa. Aí aqui você pode escolher, ó, o que eu posso fazer, né? Normalmente, colocar só ver todos os detalhes, ou ver se está ocupado ou não, já é suficiente. Quando você for compartilhar com a Cássia, ou com as meninas, tem que permitir que elas façam alterações nos eventos, porque daí elas podem colocar coisas na sua agenda, né? Entre nós eu não vou mexer na agenda de vocês, nem vocês na minha, então, tanto faz. Então, você pode ver que aqui, essas agendas, eu deixei tudo como ver eventos, né? As agendas que elas podem fazer alterações são outras, mas vocês podem já permitir que elas façam alterações aqui, tá? Então, eu vou salvar isso aqui. Deixa eu voltar. Então, você fez certinho. A única coisa é que quando você vai compartilhar um evento, você tem que colocar o título, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês como é que faz. Ó, eu vou vir aqui, ó, na terça-feira, vou criar um evento, tá? Vou chamar o evento de teste, agenda, e agora eu vou criar esse evento, tá? Criei aqui, ó, teste agenda. Vamos abrir. Eu vou aqui em editar, os detalhes de evento, tá? E aqui eu vou adicionar convidados, tá? Então, eu vou adicionar você, Handbauer, e vou adicionar Namba, tá? Namba Sport. Ó, adicionei, tá? Então, agora eu estou esperando o convite de vocês. Aí, você pode colocar o local onde, HC, tá? Descrição, teste, teste, teste. E daí, aqui, ó, você tem essa ferramenta, que é encontrar um horário. Então, se eu colocar um horário aqui, vai aparecer a agenda de todo mundo, tá? E daí, todo mundo vai poder ver o horário que eu tutra livre. Ó, salvei, enviei. E daí, aqui, ó, vou mostrar para vocês como é que funciona. Esse aqui é uma reunião que nós marcamos online, ó. Então, tá a agenda de todo mundo aqui. Tá vendo? E aqui, eu posso mudar isso para cá ou para cá, para lá ou para cá, que a gente sabe o horário vago de todo mundo para marcar a reunião. Então, é assim que funciona aí, mas... Foi bem legal, bem certinho o que você fez. Você compartilhou o evento com a gente, só faltou botar o título aqui, de como funciona. Mas agora não vai mais ser esse o problema, beleza? É isso? Obrigado.